Pois é, pessoal, o Lula criou o Ministério da Verdade dele, uma procuradoria dentro da AGU que vai perseguir judicialmente quem falar, nas palavras dele, fake news ou desinformação sobre políticas públicas. O problema disso você sabe, né? O que eles vão considerar desinformação? Evidentemente vão considerar qualquer crítica às políticas públicas do Lula. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Ancap de Bragança, Emo Bombado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, como diz aqui a Gazeta do Povo, os decretos do Lula, o Executivo se une ao Judiciário na censura. Foi criado aqui a Procuradoria Nacional da União da Defesa da Democracia que diz que ela vai fazer representar a União Judicial extrajudicialmente em demandas e procedimentos para resposta e enfrentamento à desinformação sobre políticas públicas. Então, se, por exemplo, você disser que aumentar, furar o teto de gastos é uma coisa ruim, você está falando uma desinformação. Porque é uma política pública, você não pode desinformar. O Lula já falou que é bom. Se ele falou que é bom, você não pode criticar. Está errado. Isso é desinformação, isso é fake news, entendeu? Esse é o grande problema dessa história. Ninguém gosta de fake news, de informação falsa, mas isso pode ser usado de uma forma muito ruim. Olha só, vamos ver o decreto aqui. O decreto é esse decreto 11.328, que foi assinado em 1º de janeiro. Primeiro ele cria um monte de funções comissionadas. Olha só. 2 CCE 1.15, 29 CCE 1.10, olha quanta comissão, 67 FCE 1.15, 179, caramba, um monte de cargo comissionado, meu amigo. Sabe quem paga esses cargos comissionados todos aqui? É, melhor você acordar mais cedo amanhã para trabalhar um pouquinho mais. Tem um monte de gente para você pagar agora aqui na AGU, né? Enfim, e daí eles, entre outras coisas, eles aplicam essa nova estrutura regimental aqui da Advocacia-Geral da União, né? Um anexo 1 aqui. E aqui está no item, alguma coisa aqui, ó. Está aqui, ó. Procuradoria-Geral da União é a Procuradoria Nacional da União da Defesa da Democracia. Um nome bonito. Esses nomes bonitos geralmente implicam coisas ruins. Você sabe, né? Ditadores adoram chamar o país deles de democracia e coisa e tal. Lei de censura, tipicamente é a Lei da Liberdade da Informação e coisa e tal. Vocês sabem como é que funciona isso, né? O pessoal bota uns nomes assim que quer dizer justamente o contrário do que está escrito ali, né? E a grande preocupação é essa, como eu falei para vocês. Repara, é importante notar uma coisa aqui, tá? Isso daqui é menos importante do que o judiciário nessa questão das fake news, né? Mas é mais um passo nessa história. É o que eu falo. O que é a AGU? A AGU é uma espécie... Se a União, se o Brasil fosse uma empresa privada, a AGU seria o departamento jurídico da empresa privada. Então, onde tem os advogados, se aquela empresa é processada por alguém, é a AGU... Se a União, no caso o Lula, o governo federal é processado por alguém, é a AGU que vai responder a esse processo. Se o Lula ou alguém no governo quer entrar com uma ação contra alguma outra pessoa, quem vai fazer isso é a AGU. Então, no final das contas, a AGU é esse órgão responsável, é o grande departamento jurídico do governo. Então, neste papel, a AGU funciona como um advogado. Então, sim, que o governo vai entrar com a ação contra alguém que criticar uma política pública dele... E eu já estou falando aqui de crítica, porque a gente sabe que essa história de desinformação, de fake news, é altamente subjetivo, não tem uma ligação. Então, sempre que isso é usado, é usado para calar pessoas, para censurar pessoas. Então, está na cara que isso vai ser usado para o mal, vai ser usado para qualquer crítica a uma política pública. Se, por exemplo, você disser que eu não concordo com a isenção, com o aumento da gasolina, o Lula está querendo agora acabar com a isenção de impostos e voltar o preço cheio da gasolina. Eu não concordo com isso porque isso vai roubar o povo, o povo vai estar sendo roubado com mais imposto. Desinformação? Não, não é verdade. É o governo que está se capacitando, se capitalizando com o dinheiro da população para fazer políticas públicas. O que você está falando é que o governo está roubando o povo? Isso aí é fake news. Não pode. Na prática, é isso que vai acontecer. Agora, o que eu falo é isso. O advogado entrar com uma ação contra qualquer coisa, isso é o menor dos problemas, porque advogados podem entrar com ações pelas coisas mais absurdas possíveis. Eu não sei se você sabe, mas se alguém cruzar com você na rua, olhar para a sua cara, não gostar da sua cara e entrar com uma ação contra você porque você é muito feio, a pessoa vai entrar com a ação na justiça. A questão é que isso aí não vai a lugar nenhum porque a justiça, imagina-se, é um órgão isento e vai considerar que não tem lei nenhuma proibindo pessoas de serem feias. Então, a ação do cara não vai a lugar nenhum. Eu estou exagerando um pouco aqui, mas a ideia é essa. Qualquer um pode entrar com uma ação contra qualquer pessoa por qualquer coisa. Entrar com a ação você pode, você consegue processar quem você quiser, por qualquer coisa que você queira. Se você tem razão na sua ação, aí é outra história, aí que a justiça vai avaliar. Então, é isso que eu digo. Esse tipo de coisa aqui é preocupante, lógico que é preocupante, porque como eu disse para vocês, está na cara que isso vai ser usado para calar críticas ao governo. Mas a minha preocupação é a seguinte, como é que vai ficar a justiça nessa história? Porque se a justiça se mantiver de acordo com a lei, a verdade é, neste momento no Brasil, a gente não tem uma lei contra fake news. Você pode fazer fake news. Eu acho que você não deve fazer fake news, não deve falar mentiras. Mas se você falar, em tese, não é crime no Brasil. Não tem lei que tipifica isso. Não tem lei que responsabiliza ninguém por falar uma mentira. Aliás, isso é até um princípio do direito. As pessoas são permitido mentir. Não é proibido mentir. Apenas em algumas situações, se você está sob júdice, se você está como testemunha num processo, você não pode mentir. Mas tirando isso, é direito das pessoas mentirem. Então, esse que é o problema. Temos que ver como é que a justiça vai se portar aqui. E que esse órgão vai ser ruim, que esse daqui demonstra claramente que o Lula vai perseguir judicialmente quem criticar o governo dele. Não pode falar que o Lula é ladrão, não. Isso aí é uma fake news, cara. Lógico, evidentemente que é uma fake news. Qualquer crítica vai ser tratada dessa forma. Fácil de ver. Ah, não, o teto de gastos. Não pode explodir o teto de gastos. Não, você está falando fake news. O Lula já falou que o teto de gastos não serve pra nada. Obedecer ao teto de gastos é ruim. Então, você está falando fake news. Entenderam como é que vai funcionar isso? Evidente que vai. Mas a grande preocupação que eu digo é essa, né? Como é que a justiça vai reagir a isso? Porque lá no topo, o Alexandre de Moraes, ele está considerando... Tem gente acusada de fake news. Tem inquéritos inteiros baseados em supostamente fake news e coisa e tal. Sendo que fake news não está nem tipificada no Código Penal Brasileiro, nem como responsabilidade civil. Enfim, é uma coisa meio complicada isso daí, né? Vamos ver como é que a justiça vai tratar esse tipo de coisa. Se tratar como o Alexandre de Moraes está tratando, eu não vou enganar vocês, não. A gente está fodido, meu amigo. A gente está fodido e mal pago. Acabou o Brasil. Vai ser... Virou uma Cuba da vida. Qualquer coisa que você falar contra o governo, eles vão te processar, vão considerar que você tem fake news e pronto. É um problema. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Isso aqui mostra... Está aqui, ó. Ah, e o cara que é responsável por tudo isso é o Bessias. Lembra do Bessias que entregou o papel para o Lula? Que a Dilma mandou o papel para o Lula que o Bessias vai entregar para você no aeroporto? É, o Lula fugindo da justiça, tentando arrumar uma desculpa para não ser preso e coisa e tal. Ai, caramba, que coisa complicada. Onde que a gente foi amarrar nosso burro, meu amigo? Enfim, voltou a galera da roubalheira toda, voltou a tropa toda da quadrilha do PT. Ai, que tristeza. Enfim, mas... E o Bessias é que está responsável por isso tudo agora, né? Enfim, qual que é o problema disso? É o que eu falo para vocês. Esse pessoal está desesperado. Eles não conseguem calar a informação descentralizada e distribuída. Eles vão perseguir todo mundo, vão perseguir um monte de gente, vão processar um monte de gente. Para tentar calar as pessoas. E adivinha? Não vai resolver nada, cara. Não, assim, que vai machucar um monte de gente, vai. Vai calar um monte de gente, vai. Eu sou um que estou nessa pilha aí, que posso ser colocado nisso aí. Eu não duvido nada. Eu já entrei lá na lista do Felipe Neto, lá no meu canal já entrou na lista do Felipe Neto. Eu não duvido nada eu entrar numa lista desse pessoal aí. Mas o problema que eu falo é o seguinte. Essa é a mudança que eles não perceberam. Na informação descentralizada, o que importa são as ideias, não são as pessoas. Calaram o Alain dos Santos? Calaram. Continuam as ideias do Alain dos Santos circulando para tudo quanto é lado aí. Calaram, agora aparece recentemente, o Constantino, o Figueiredo, os Fiúza. Calaram mais um monte de gente? Calaram. As ideias deles continuam sendo discutidas por todo mundo aí. Esse é que é o problema deles. Eles acham que calando a pessoa, que prendendo a pessoa, que processando a pessoa, vão conseguir alguma coisa. Eles ainda não entenderam o que é a informação descentralizada e distribuída. Vão prender gente. Vai ser absurdo. Triste mesmo. Mas na boa, não vão conseguir mudar nada. Isso é o nível do fracasso desse pessoal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.